boa tarde aliás bom dia boa tarde boa noite para quem estiver assistindo esse vídeo hoje agora mesmo no momento gente não esquecendo de dar aquele joinha entendeu o que significa muito para o canal da gente aqui tá certo eu agradeço do coração olha eu quero mostrar vocês hoje é o seguinte é a produção de dois dias e meio de trabalho certo e foi isso aqui gente pode obter agora é o urubua e gente olha os detalhes dele ó os pés dele gente que perfeição tudo organizadozinho as asas as penas é só é isso que vocês têm que ver o detalhe o que é assim que ela uma obra de arte se conclui entendeu pelo detalhe pelas reformas veja só o olho dele dele a estrutura toda por geral então é assim que eu procuro fazer para que meus clientes a vocês todos que se agradem é isso aí ó eu procuro caprichal ó as unhas tudo certinho ó tá vendo ó as cores mais ou mais ou mais um é isso aqui é um carcaralho e veja só como é tá aí eu procurando fazer o mais chegado né mais chegado a ele entendeu se eu fosse uma pessoa boa de pintura gente aí a coisa tá muito mais bem melhor né e aí que gente é a vela águia que foi feita mas primeiro aqui as perfeições dela tudo direitinho ó as penas tanto na asa como no corpo dela veja só vou adiantar mais gostar mais para você ver melhor então tá aí ó e aqui gente é um gavião né é o famoso gavião pé de serra olha as unhas também do mesmo jeitinho e vai ter o passo a passo desse aqui viu gente eu passo a passo dele só falta o passo a passo dele aqui ó o olho já troca bom no momento essa semana só foi o que eu pude apresentar a vocês foi isso e só a produção de dois dias de trabalho serra do mesmo entendeu tá aqui as quatro escultura pronta para venda certo tá aqui eu agradeço muito a vocês gente um abraço um beijo no coração de cada um de vocês e que Deus a de muita paz e muita saúde a todos vocês tá certo até o próximo vídeo se Deus quiser